Já estamos de volta, último bloco do Falando Nisso, sobre os tipos de cânceres no sangue e transplante de medula óssea, porque nunca é tarde para virar um doador e salvar vidas. E quem está aqui tirando as nossas dúvidas é Fernando Calera, que é hematologista da Santa Casa de São José dos Campos. E você pode ligar, fazer a sua pergunta, e se você ainda não tem um programa bacana para fazer nessa segunda-feira, o Luquinha tem uma dica ideal para você, né Lucas? Pois é, porque olha, dia de ir para o shopping é todo dia, ainda mais que o Vale Sul Shopping trouxe da Europa a exposição A Divina Comédia de Salvador Dalí. Inspiradas na obra do artista espanhol Dante Alighieri, as ilustrações do mestre espanhol foram organizadas em três espaços, inferno, purgatório e paraíso. São 100 gravuras originais produzidas através da técnica de estilogravura, que é a gravura em madeira, e o resultado realmente é fascinante, tanto do ponto de vista técnico, físico, também como artístico. Vale muito a pena você conhecer. Eu já fui várias vezes e cada vez uma das obras lá chama mais a minha atenção. Por que não? Então você vai conhecer a exposição A Divina Comédia de Salvador Dalí, que é de graça para toda a família. Fica na Praça de Eventos até o dia 30 de abril, no Vale Sul Shopping, porque o momento de cultura é para sempre. E a gente está comentando aqui no programa sobre a exposição, mas realmente, quando você vê passo a passo como ele fez e toda a estrutura que o Vale Sul montou, é muito carinho para você ir de casa. Dani, tem uma pessoa na linha ao vivo. Olá, muito boa tarde. Quem fala? Marta. Olá, Marta. Tudo bem? Tudo bem. Diga para a gente qual que é a sua pergunta. A minha pergunta é o seguinte, até que grau de parentesco nós devemos estar atentos sobre o câncer? Excelente pergunta, excelente pergunta, Marta. Muito bem, Marta. Para as doenças do sangue, não há correlação. Há algumas outras doenças, a gente tem que ficar muito atento. Por exemplo, o tumor de mama. Se a avó teve, a filha teve, é melhor a neta olhar, porque pode ser que tenha. Assim como alguns tumores do intestino, tumor de cólon, pode ter um grau, uma associação com parentescos. Pois é, daqui a pouquinho a gente tem a pergunta. E o câncer, ele é contagioso quanto no sangue? Já, já a gente responde, Dani. Isso mesmo. E bora conferir a curiosidade do dia. O designer Antonio Vietri, da cidade italiana de Turim, mostrou os primeiros sapatos de ouro 24 quilates do mundo. A linha de mocassins de ouro Gold Shoes são sapatos personalizados, feitos com alta tecnologia, para garantir que sejam feitos na medida certa. Os sapatos ficam prontos em 72 horas. Os pisantes de ouro podem ser comprados por 25 mil euros, cerca de 80 mil reais. Tem que ter muito dinheiro para andar pisando no ouro, né, Lucas? E coragem também, porque às vezes tem buraco na rua, às vezes tem lama também, tem tanta coisa que a gente nem imagina você pisar com um sapato de 80 mil. Exatamente. Eu não teria coragem de usar isso daí, não, né? Tem que ter coragem, né? Eu prefiro comprar portamento. Você vai de sapato e volta descalço, porque você vai ser assaltado com o sapato de... Com certeza. Se bem que olhando assim, a gente nem parece que tem muita coisa engraçada, né? Mas é arriscado mesmo. Bom, o câncer, ele é contagioso para quem tem um câncer no sangue? A pergunta do Mário, aqui de São José dos Campos. Não, não é contagioso, pode ficar tranquilo. Se fosse, talvez eu não estivesse aqui. Então, podemos ficar tranquilos. Doutor, a incidência é muito grande? Porque a gente, o doutor tem muita experiência com isso, né? A incidência é muito grande? Não, os tumores do sangue não têm uma incidência tão grande. Isso é bom, são até considerados relativamente raros. Vou dar um exemplo, Lucas e Dani. A leucemia aguda, por exemplo, que é um tumor agressivo, é um caso para cada 130 mil habitantes. Então, não é grande. Que bom, né? Menos mal. Dani, tem alguém de Taubaté para conversar com a gente. Isso mesmo. É o Hildo de Taubaté. É isso? Boa tarde. Boa tarde. Oi, quem fala com a gente? Eu sou o Hildo de Taubaté. Oi, Hildo. Tudo bem? Tudo bem. Diga para a gente a sua pergunta. Primeiro, boa tarde para vocês. Eu queria que vocês nos agradecêsse uma coisa. Eu tenho um dia de téticas. E eu queria saber se isso pode causar um câncer. Entendi, Rubi. Você conseguiu ouvir, doutor? A gente não conseguiu entender. E o do sem dar está na linha? Faz o seguinte, Almido. Acho que a gente perdeu o contato. Então, tenta ligar novamente para a gente aqui. A gente entra em contato com você também para tentar ajudar o doutor Fernando e depois ajuda você. Eu não entendi. Vamos para o WhatsApp, então. Vamos sim. A gente tem mais perguntas aqui no WhatsApp, viu? Tem bastante gente mandando, mas tem bastante gente, viu, Lucas, ligando. Deixa eu dar um recadinho para as pessoas, gente. Não liga no WhatsApp da gente que acaba atrapalhando aqui o nosso trabalho. Mas, viu, tem uma pergunta bem legal aqui da Esther de São José. Ela está dizendo que já fez três sessões de Noripurum nas veias devido à anemia. Ela também disse que tem muito sangramento devido aos miomas que ela já teve. Gostaria de saber, né? Do hematologista, se isso pode virar leucemia. Se muito sangramento de todos esses tratamentos que ela já passou, se tudo isso pode acabar desencadeando aí numa leucemia. Excelente. Não, não. Não vai causar leucemia. Há uma confusão. As leucemias, em geral, se apresentam com anemia, como eu expliquei. Mas o contrário não é verdadeiro. A paciente vai ter anemia por perda menstrual. O tratamento realmente é a reposição com esse elemento, que é o ferro intravenoso. Mas isso não vai se transformar numa leucemia. Pode ficar tranquilo. Bacana. A gente conseguiu pegar o contato do Romildo novamente. Romildo, eu vou pedir para você falar bem alto, para a gente conseguir entender a sua pergunta e o doutor responder. Vamos lá, querido. Pode fazer a pergunta. A minha pergunta é que eu tenho desvio de séptica e eu queria saber se eu não tenho coragem, eu não tive coragem ainda de fazer essa cirurgia. Do desvio de séptica? Ele falou? Foi isso, gente? Eu queria saber também se isso pode causar um câncer futuramente. Tudo bem. Então, a gente pode até encaminhar um pouco a sua pergunta mais para o assunto, porque a gente já conversou sobre desvio de séptica. Foi semana passada que veio aqui uma querida conversar com a gente, uma médica, mas eu acredito que não tenha nada a ver uma com a outra, porque é fisiológico, é o formato que tem, né, doutor? Vamos só destacar para o pessoal de casa sobre a questão do transplante da medula óssea, que eu acho que é um dos focos principais aqui do programa, para fazer as pessoas de casa entenderem a importância de sermos doadores. É difícil você ser doador? E quão importante é isso, doutor? É muito importante num país como o nosso, que tem uma mistura racial grande. Nós temos, rapidamente, três transplantes. Um que chama autólogo, nós usaremos a célula-tronco do próprio paciente. Um chamado halogênico aparentado, onde nós usaremos a célula-tronco de um irmão ou irmã. E temos o halogênico não aparentado, em que usaremos a célula-tronco de um doador. No Brasil, nós temos o Redome, que é o Registro de Doadores de Medula, que fica à base no Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. Temos hoje 4 milhões e meio de cadastros. Isso é muito bom, é um número bom. E é uma importância enorme, porque nós temos que procurar 100 mil doadores para encontrar um compatível com um paciente. Então, quanto mais doações, quanto maior esse banco de medula, potencialmente melhor para cada paciente. Com certeza. Obrigado, doutor Fernando, pela ajuda que você deu aqui. Bora também pensar, não só doando sangue, mas também ser doador da medula óssea, né, Dani? Obrigado pela presença aqui a semana toda, Dani, aqui com a gente, né? Exatamente. A soltar de folga e eu vim aqui trabalhar no lugar dela. Semana passada eu que estava de folga aqui na rádio, hoje eu estou aqui no lugar da Solange. Obrigada pelo convite. Estou aqui à disposição. Bora a semana toda aprender juntos, viu? Obrigado, doutor. Obrigado, Dani. Obrigado você de casa. Amanhã tem mais falando nisso, tirando as dúvidas sobre o auxílio doença. Beijos, fiquem com Deus. Bora fazer compra com o Vale Shop. Tchau, tchau. A comad é ponta de lança. Às vezes se amou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.